e olha só galera aqui como que é bonito se perde essa pedra aqui eu andava por essa estrada aí todo dia a minha casa lá na frente eu vim a pé e até lá na frente era escola acredito que dava são seis quilômetros mais ou menos de caminhada 5 a 6 e uma hora eu vou passar lá e mostrar para vocês eu já tenho um vídeo no canal aí mostrando ou no pós-info que é o portal ou então no canal Paulo Oliveira Oficial aí mostrando lá como tá lá o local onde eu estudava na verdade era a escolinha lá ainda existe ela ainda mas hoje não é mais escola não acho que não é mas dá para vocês verem aí uma hora eu vou mostrar para vocês lá com calma também porque esse dia foi bem corrido lá até hoje é a fazenda de um tio meu é e aqui esse riozinho a gente pegava muito peixe nele tomava banho e aqui tinha uma casa mais ao menos aqui mesmo tinha uma casa acredito que era aqui era mais ou menos ali que era uma casa e tinha muitas frutas aqui a gente vinha de longe a primeira mexerica pocã o pessoal chama de pocã eu lembro que eu chutei aqui e era o único lugar da região que tinha era bem doce então é isso aí galera olha só como que a paisagem mudou mas continua bonita então é isso aí olha só galera vamos passar aqui no caminho de aqui ó a gente chegar no pé da pedra em vez de gente ir para a esquerda nós vamos para a direita e olha só é aqui o pé da pedra e olha lá e essa aqui era a estrada que eu andava e manda saudades a nostalgia pura olha só a gente tem a coragem de subir desafio de vocês eu ia vir aqui escalar essa pedra principalmente naquele lugar que corre a água que parece e escorrega igual a sabonete a pedra aqui também tem que subir a pedra nela e aí fala galerinha vou mostrar para vocês que lugar maravilhoso aqui olha só olha só essa paisagem e ali olha como é que onde está ali deixa eu descer para mostrar para vocês até lá olha só aqui tem muita pedra olha só o tanto pedra uma região realmente muito bonita cercada por pedras tem várias aqui eu já subi muito em cima várias agora vou mostrar para vocês olha só olha só a altura então é isso aí galera só para mostrar para vocês aqui vocês verem a beleza ali dentro das pedras parece que tem até lixo não acredito olha só mas aqui é muito alto o cara caído aqui não deve sobrar muita coisa lá embaixo não olha só olha só então é isso aí só deixei registrado aqui para mostrar para vocês quão bonito essas paisagens são falou e olha só galera parei aqui para mostrar para vocês a magnitude dessa pedra essa incrível pedra enorme eu todos os dias quando eu acordava quando eu ficava na fazenda aqui de pai eu olhava para ela enorme pedra olha quem está ali querendo pular então é isso aí vamos continuar a nossa viagem aqui olha só galera vamos sinalizar aqui deixando a pedrona para trás podemos levá-la e mostrar para vocês agora onde que eu morava quando eu era criança quer dizer não foi muito tempo não mas eu morei um certo tempo aí olha só é ali tá vendo aqueles eucaliptos lá atrás dos eucaliptos tem uma casa e era lá que eu morava existe vários vídeos no canal eu mostrando essa casa lá na frente a gente brincava com pedra aquela pedra lá em cima e aqui tinha uma escola que eu estudei aqui também atrás dessa casinha aqui essa casinha é do meu tio e ali era a escola nova essa aqui é a escola nova só que quando eu estudei não era nessa daqui não era nenhuma outra menor mas eles reformaram a escola aqui olha só isso aqui era uma venda essa vendinha é muito antiga aqui ali é a casa do meu primo e o irmão ali tem bastante olha só a casa é aquela lá que eu morava olha agora a gente vai com mais carros lá e vou mostrar pra vocês só vocês pedirem os comentários aí e aqui a casa da minha prima ali também então basicamente é isso essas são as paisagens e existem outras melhores ainda mas não sei se vai dar tempo a gente mostrar pra vocês porém as que forem passando aqui nossos caminhos então nós vamos mostrando beleza e mais uma represa aqui ó muita tilápia e aí oi olhou olha só galera que visão aqui que paisagem muito bonita mesmo olha só ali olha só ali pela casa do meu irmão olha só tem uma descida bem íngreme mas é muito bonita Lá na frente tem uma cachoeira também bem bonita, só não vai dar pra mostrar pra vocês, que lá o lugar é bem difícil de acessar. Olha só a visão daqui. Um buraco, e também tem muitos buracos aqui. Um buraco, um buraco, um buraco. Um buraco, 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 um buraco. E olha só, a cachoeira é nesse fundo aqui. Olha só. Aqui é bonita mesmo. Muita verdura e muita fruta que tem lá no formato. Olha só. Agora vamos chegar aqui. Tem outra vista. Olha só. É a fazenda de Ita. É a fazenda. O buraco aqui também é mato Mas é isso aí Chegamos aqui, olha só Na bifurcação Essa aqui é a Aonde a gente chega vindo Pela outra estrada E a gente Se encontra aqui Olha só, essa aqui é a estrada que nós passamos E essa aqui é a estrada que nós vamos Ali já é a divisa De estado já Olha só Acompanho aqui Chegando no estado da Bahia Aqui é Minas E aqui já é Bahia Aqui já é as minhas carras da Bahia Joguei futebol Já joguei futebol E ali já vem a chuva Olha só Aqui já faz parte A gente curta o chuva É, isso aqui não foi contratado não Olha só galera Mais um lugar bonito Mais um lugar bonito aqui A paisagem Vai ter uma descida Descida bem íngreme E chuva também Começou a chuva também Começou a chuva já Comecei a me molhar já Mas Deus Ajudou que a chuva passou Vamos descer Vamos descer aqui lá embaixo Já vai ser já Um lugar bem diferente Vamos apanhar a visão Vamos apanhar a visão Tá vendo? Olha só, mais pedras Olha só, mais pedras Olha só, galera Isso aqui é um rio Muito bonito E uma cachoeira também Olha só Ali tem uma cachoeirinha Mas a cachoeira bonita mesmo É aqui atrás Hoje não dá tempo Eu passar aí pra mostrar pra vocês Devagarzinho, de pertinho Mas quem quiser O canal aí Tem um vídeo Que eu tô mostrando essa cachoeira de perto Lá de dentro Não sei se vai dar pra vocês verem um pedacinho Muito arbusto Não dá pra ver direito não Mas é muito linda Vai por mim Confira Se alguém procurar e não achar Procurar mesmo e não achar Aí pode me mandar uma mensagem aí Que eu procuro o link e mando pra vocês Beleza? Falou Ah, ok Esse é o rio Faz a cachoeira Faz a cachoeira Vamos passar em cima dele agora Chamado também de Rio Bom Sucesso Não sei se é Esse o nome dele aqui Mas Pelo menos era Na casa De um conhecido E ali na frente Vai ser onde que eu morei Sei lá Acho que uns dois anos Mais ou menos Ou treze Vou mostrar pra vocês Olha só galera Aqui era uma escolinha Que eu estudava Hoje nem funciona mais Mas eu estudei Muito aqui Olha ali Eu estudava aqui atrás Como eu mostrei pra vocês Mas Tinha umas vacas ali Eu tive que desligar A câmera Agora Vou mostrar pra vocês Onde que eu morei Primeiro eu morei Naquela casinha lá Olha Um tempo Tá caindo já Era com dois pés de coco ali Não sei se tá dando pra vocês Verem bem aí Por causa do Da claridade Depois eu Mudei pra aquela ali Do meio E aquela outra maior ali Era o patrão Que eu morava Então nessa do meio aí Foi que eu morei uns tempos também Aqui embaixo Que é bem bonito também Tem uma represa Muito bonita Ali Só que eles Acho que Quebraram a represa Foi só mesmo O local lá Se também você Assistir outros vídeos Que a gente tem aí Com outras viagens Vocês vão ver Eu já fui lá E mostrei direitinho Como que era Olha aí galera Estamos agora passando Aqui em cima do rio Esse aqui é o famoso Rio Jucurusul Aquele mesmo rio Que vocês veem No fundo lá de casa Muita gente já tomando banho Aqui Olha só Muita gente tomando banho Mesmo Pescando Ou fazendo Curraço Então esse É o famoso Rio Jucurusul A cidade Onde nós vamos chegar Logo logo Se Deus quiser Olha aí galera Chegamos Em Jucurusul A represa aqui A represa que Quase fechou De mato Mas ainda é uma represa Está aqui Olha a entrada No fundo do chute Ali tem outra represa Também Está naquelas matas Ali Olha Vem o rio Estamos chegando Finalmente Qualquer coisa Para mostrar Alguns lugares Bonitos Aí também Então continue Ligado Aí no vídeo Se não acabar Tudo aqui Com certeza Tem mais Mais belezas Aí para estar Mostrando para vocês Olha o Anu Olha Bem-vindas De Curusul Felizmente Eles estão jogando Muito lixo Aqui na entrada Mas Fazer o que Olha o campo De futebol Está com a grama Até alta Olha só E é isso aí Chegamos Aqui é o campo Saúde O campo Vai ser creche Todos os Prontinho Chegamos Chegamos É isso aí E aí galera Vocês que vieram Acompanhando Olha só Acabamos de pegar Um peixe Aqui Está vindo Ferra o bicho Nós vimos aqui Dar uma pescada Vou mostrar para vocês Vou virar Na outra câmera Aqui Para vocês verem Melhor E não pescamos Só essas Não Essa é bonitinha E olha só Pescamos mais Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui em cima Olha Eu peguei Umas aqui A maioria Foi o profissional Ali que pegou Mas Importante Na hora de comer Eu também Sou profissional Ó Eu acho que deve ter No mínimo Uns 4 a 5 quilos Dá para fazer Um Um assado Uma moqueca E olha E olha aqui A represa Olha o Matheus Ali Pescador Profissional Represa Aqui É muito Bonita Tem Outras Represas Ali Também Do outro lado Na fazenda Na fazenda Aqui do tio Vamos ver Se a gente Pega mais Vamos esperar A grandona A grandona Isso aqui é Para vocês Que vieram Acompanhando A viagem Aí Perceber Que a gente Vem Passear Mas A gente Não brinca Em serviço Não Na hora de pescar A gente pesca Muito E olha Vem mais Um Vem mais Um Aí Pulando Oi Essa E está Grande Também Está grande Olha Aí Bonita Cuidado Quase Meio quilo Vamos Colocar Para fazer Companhia Com as Outras Ali Olha Tem Uma sambana Ali Ela Pula Olha Essa É grande Essa Grandona Aqui Foi O que Peguei Eu Acho Não Foi Aquela Outra A Maior Então É Isso A Galera Vocês Que Acompanharam A Nossa Viagem Até Jucurusul Que Curtiu As Paisagens Pode Estar Se Escrevendo No Canal Para Ter Mais Paisagens Como Essa E Também Para Fazer Parte Dessa Galera Que Gosta De Conhecer Lugares Legais E Está Vendo Vendo As Maravilhas Que Deus Fez Para A Gente Então É Isso Aí Vamos Ficar Aqui Até Depois Fui Vamos Galera Vamos A Vamos A Fazer A Limpeza Dos Peixes Pescar É Bom Mas Tem Que Limpar Também Antes De Comer Então Olha Só Principalmente Esses Grandes Eles É Muito Perigos Tem Que Cortar Essas Babatana Deles Aqui Ó Chega Com A Tesoura Ó E Corta E Tem Mas Que É Dura Você Nem Corta Tudo Ó Isso Aqui Ó Cortando Todas Ó E Aqui É Muito Perigoso E Dura Também Tá Tesoura Não Tá Conseguindo Nem Cortar Olha Isso Daqui Muito Perigoso Então Pronto Depois Cortado Agora É Só Você Escamar Ela Pega A Faca Ó Ó Muito Cuidado Principalmente Com A Faca Senão Senão Se não O negócio Fica Feio 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 Pronto Escamou De um lado Só descamado Do outro Pronto Depois 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 Descamado Se você Vem Aqui Ó Retira Essa parte Aqui E você Chega por Dentro Aqui E corta Ela Mesmo Pode Colocar o Dentro 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 Fica Mais Fácil Então Vamos Cortar Aqui Ó Se a faca Tiver Minha Cega Tem Que Molar Bastante Ela Pronto Cortou Até Aqui Você Coloca O dedo Aqui Dentro Enfia A faca Aqui Com cuidado Quase Cortei Foi meu Dedo Ali Ó E aí Você Arranca Aqui Você já Faz esse Trabalho Sem a Faca Mesmo Arranca Com A mão Abre Aqui No Meio Ó O gato Já está Querendo Um pedaço Então Vamos Abrir Aqui Olha Só Abrir Vamos Lincar Isso Aqui Para Ligar Fora Limpar Também Todas As Tripas Do bicho Aqui Pronto Tem que Limpar Bem Limpado Agora É Só Ir Para Água E Para Água Lavar Muito Lavar Muito Mesmo Peixe É Muito Nojento Então Você Tem Que Lavar Bem Lavar Bastante Aqui Pronto Aqui É Só Lavar Bem Lavado Rancar Todas Essas Sujeiras E impurezas Dele Aqui Olha Só Aqui Dentro Limpa Bem Limpo Pronto Depois Você Limpou Bem Limpo Agora Sim Está Pronto Para Ir Está Olha Mexendo Olha Mexendo Mesmo Depois De Morto E Aperta Está Mexendo Ainda Então Aqui Agora É Muito Simples Você Vai Simples Passar Tempero Nele Olha Ele Mexendo Olha Mesmo Depois De aberto Que Incrível Né Depois Olha Depois Que ele Tiver Agora Temperado E Aí Você Leve Ele Fazer A Muqueca Coçar Fazer Cozinhar Mas Então É Isso Galera Nossa Viagem Aqui Olha Só Está Terminando Bonito Com Muitos Peixes Então Vamos Ficar Por Aqui Até Mais Uma Paisagem Ou Alguma Coisa Interessante Tchau 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 Olha Olha Só Galera Esse Aqui É O Bairro Novo Aqui Em Jucurusul E Aqui É O Rio Esse É O Famoso Rio Jucurusul Olha Só Quando a Água Vem Muito Forte Isso Aqui Tudo Olha Só Essa Ponte Aí Tem hora Que a Água Passa Por Cima Dela Então Isso Aqui Tudo Olha O Que É Pato Ali Muito Bonito Pessoal Cria Aqui Até Peru Ó Coco E Olha Só Infelizmente Os Canos De Esgoto Também Ó É Tudo Descendo Ali Então Galera É Isso Aí Curtir Aí Essa A Cidade De Jucurusul Jucurusul Jucurusul